Galera, dentre os diversos recursos que foram anunciados aí pro Street Fighter 6, que estarão no jogo ali no seu lançamento, um que chamou bastante a atenção da galera foram os controles diferentes que nós vamos ter ali pra poder utilizar, sejam eles no modo online e até mesmo no modo offline, como é o caso do controle dinâmico. E numa entrevista recente, o Nakayama, que é o diretor do jogo, né, ele aproveitou a oportunidade que ele tava conversando sobre o jogo e eu vou poder explicar um pouco melhor sobre a proposta desse controle dinâmico, que ficou um pouco, digamos, nebulosa na cabeça de algumas pessoas aí da comunidade, pois nós temos o controle clássico, como já vimos, que é o jeito tradicional de se jogar Street Fighter, vamos dizer assim, o controle moderno que coloca ali alguns atalhos no controle e tudo mais, poder facilitar algumas execuções, e o dinâmico, ele é um pouquinho diferente do seu conceito, já fizemos vídeo aqui sobre isso, mas nós vamos dar uma conferida aqui nessa explicação mais aprofundada do Nakayama. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6, se você tá curioso, deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, pra não perder as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere se tornar um membro aqui do canal, pra poder ter acesso aí a recompensas exclusivas, como o nosso grupo de subs lá no WhatsApp, participar de sorteios apenas para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, assiste esse vídeo até o final e deixe um comentário sobre o tema proposto, que você já nos ajuda demais. Beleza, pessoal? Então vamos lá, galera. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pois nós iremos mais uma vez pra uma notícia lá do site Event Hubs, onde eles fizeram a tradução dessa entrevista aí do Nakayama, com o site Oricon, que é um site japonês, e aí um dos caras que trabalham lá no Event Hubs e tudo, pegou toda a entrevista, fez a tradução e trouxe aqui pro site deles, então créditos totais aí pro cara que fez essa tradução no Event Hubs, beleza, pessoal? E aí, a notícia aqui diz o seguinte, ó, no título. O diretor de Street Fighter VI explica o propósito dos controles dinâmicos e para quem eles realmente se destinam em nova entrevista, né? É uma coisa que deixou todo mundo na dúvida, já que nós temos o controle tradicional, como eu expliquei, e o controle moderno, que já facilita ali na execução dos golpes dos personagens. E aí, vamos lá, meus amigos, para o texto aqui, ó. A partir de agora, sabemos que Street Fighter VI será lançado com três esquemas de controles diferentes, clássico, moderno e dinâmico. Os fãs imediatamente ficaram preocupados com a natureza adaptativa do Dynamic Control, especialmente quando um vídeo mostrou como o produtor de Street Fighter VI, Shurei Matsumoto, foi capaz de derrotar o diretor de Street Fighter VI, Takayuki Nakayama, essencialmente apenas apertando um botão várias vezes. Felizmente, fomos imediatamente informados de que apenas os controles clássico e moderno seriam permitidos online. Obviamente que isso seria feito, porque a proposta que esse dinâmico traz para a gente, pelo que pudemos entender, no modo online seria um absurdo, né, cara? Pelo amor de Deus, mas vamos continuando aqui. Em uma nova entrevista com a Horicon, Nakayama levou algum tempo para explicar o propósito dos controles dinâmicos. As traduções foram feitas pelo nosso próprio Nicholas Taylor, que é o cara do Event Hubs aqui, muito foda, parabéns para ele aí e créditos para ele por essa tradução da entrevista. Vamos lá, continuando. Há também mais um tipo de controle que não pode ser usado online chamado tipo dinâmico, depois que Horicon e Nakayama discutiram controles modernos e controles clássicos. Eles entraram nesse assunto, né? É um modo de controle em que apenas apertando os botões, os personagens farão combos chamativos e movimentos por conta própria. Isso foi apresentado de forma bastante brilhante durante a exibição do vídeo, vídeo esse, inclusive, que nós fizemos aqui no canal, nós trouxemos aqui para vocês, pessoal, demonstrando a utilização desse controle, tá? Depois vocês podem conferir, eu vou deixar o link aqui mais fácil para vocês olharem também. Para realmente enfatizar como esse esquema de controle opera, Matsumoto venceu a partida simplesmente apertando botões individuais usando apenas o dedo indicador. Sendo que os controles dinâmicos são banidos do uso online, não está totalmente claro qual é o objetivo de tal esquema de controle. A maioria dos jogadores profissionais provavelmente usará os controles clássicos, enquanto os controles modernos são claramente destinados a iniciantes. Independente disso, já foi demonstrado que jogadores particularmente habilidosos ainda podem vencer partidas contra jogadores altamente classificados, mesmo com as limitações dos controles modernos. Enquanto isso, os controles modernos funcionam bem como rodinhas para qualquer um que queira praticar a estratégia até estar pronto para enfrentar os desafios de execução dos controles clássicos. É como se fosse uma espécie de porta de entrada, por assim dizer, né? O controle moderno ali, para quem está iniciando, não só no Street Fighter, assim como nos jogos de luta, né? Aí, à medida que você vai se habituando, vai pegando ali o esquema, vai entendendo como é que as coisas funcionam ali nas suas execuções, você pode partir depois para o controle clássico, né? E aí, seguindo aqui para os controles dinâmicos. Controles dinâmicos, por outro lado, não envolvem realmente execução ou estratégia. Tem sido demonstrado que esmagar, o botão no caso, né? É quase encorajado com este esquema de controle. E realmente, é quase encorajado mesmo. Então, quem exatamente pretende usar os controles dinâmicos e por que esse esquema de controle foi adicionado em primeiro lugar? Durante a entrevista com a Oricom, Nakayama forneceu algumas informações adicionais sobre a filosofia de design dos controles dinâmicos. Isso porque queríamos que um pai com experiência no jogo pudesse brincar com seus filhos, que talvez nem gostem de jogos, continuou Nakayama. Apenas apertar os botões dando a você bons movimentos faz com que pareça. Posso mostrar meu espírito de luta apenas pressionando. E esse era o nosso objetivo. Assim como na transição de controles modernos para controles clássicos para jogadores de luta inexperientes, um jogador pode, eventualmente, tomar a decisão de fazer a transição para os controles modernos ou controles clássicos sempre que estiver pronto. Se você sentir, eu quero ter mais controle e fazer as coisas sozinhos, bem, então você pode passar para a próxima etapa, afirmou Nakayama. Então, galera, basicamente aqui o que nós temos de texto traduzido da entrevista é isso, tá? Com essa declaração do Nakayama acerca da utilização do controle dinâmico no Street Fighter 6. Isso é uma parada que a gente já tinha até discutido um pouquinho aqui no canal, mas foi legal a gente trazer isso daqui com um maior aprofundamento, porque é o que ele explicou, cara, até mesmo lá naquele vídeo que eles mostraram. O jogo, ele vai fazer simulações ali, quando você estiver apertando o botão, conforme a distância que você estiver com o seu personagem. Igual, se você estiver um pouco mais afastado e apertar um botão específico, ele vai mandar um projétil, quando você estiver muito longe. Se estiver um pouco mais perto, ele vai fazer um golpe diferente, especificamente ali para investidas mais agressivas, efetuar um combo, alguma coisa assim, ou até mesmo um agarrão quando for necessário. Então, ele vai ter um padrão bem diferente do que a gente vê, por exemplo, no controle moderno, que possui atalhos para serem utilizados ali de combos e golpes especiais e tal, onde realmente o jogador que for pegar e usar o controle dinâmico, como eles disseram ali, não vai ter nenhum tipo de estratégia, algum tipo de fundamento de jogo que você precisa ter para você jogar, né? É justamente uma porta de entrada para aqueles que nem curtem tanto assim fighting games, né? Para poder pegar, colocar nesse controle ali, brincar um pouquinho, ver o potencial do personagem que ele curtiu, e falar, poxa, que legal, cara, esses combos que eu estou fazendo, esses projetos que ele está atacando e tal, essas possibilidades que ele traz para mim, gostei desse estilo. Vou me aprofundar um pouco mais aqui, vou brincar um pouquinho mais com o dinâmico para poder ver e tal, depois eu vou ali para o moderno, para poder sentir como é que é as execuções e tal, assim que eu me acostumar um pouquinho mais, eu passo para o clássico e tento me aperfeiçoar cada vez mais aí com o passar do tempo. Então, eu acho essa ideia bastante interessante, obviamente esse tipo de controle, o dinâmico aqui no caso, né? Não teria como esse negócio estar no online, até mesmo porque é uma desvantagem muito grande, porque a gente viu naquele videozinho que nós trouxemos aqui, o cara apertando apenas um botão, ele estava fazendo coisas absurdas ali, ele conseguiu ganhar do Nakayama, que joga super bem o Street Fighter também, apenas apertando uma porcaria de botão, meus amigos. Então, realmente, não teria como eles adicionarem isso no modo online. E aí, galera, o que vocês acham disso, cara, dessa implementação do controle dinâmico assim, com base nessa ideia de poder atrair pessoas que não são tão fissuradas assim, não gostam tanto, talvez, né? De fighting games, para poder conhecer mais esse universo, brincar um pouquinho com o Street Fighter, que é um jogo que todo mundo conhece por conta do tempo que ele tem aí no mercado e tal. Isso para vocês é uma coisa interessante? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais... Vemos, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri